Fala galera, eu sou o Deus Camacote, serem bem-vindo para mais um vídeo Rapaziada, é o seguinte, hoje é domingão, tô gravando aqui aquele famoso carro vlog, né, pra vocês Acabei de pegar o gozão lá na garagem, coloquei água lá no radiador, que tinha pouco, né, naquele reservatóriozinho Tô quase ligado aqui, porque tá quente, já é meio-dia Então, tô indo aqui no posto colocar uma gasolinazinha, aquele vintão, né Famoso vintão Então é isso aí, galera, ó, vou fazer um carro vlog Deixa eu passar a marcha aqui, peraí, calma, calma Opa Ai, rapaz, quer parar não, ó, o pessoal não quer parar não, não me para, eles só querem passar de uma vez Então é isso aí, galera, ó, tô indo aqui no postinho aqui Olha só, tô indo aqui no postinho Que olha só, na reserva como sempre, galera, isso aqui é uma realidade de todo dia Entendeu? Então é isso aí, ó Aumentar aqui o ângulo da câmera pra vocês verem o painelzão do monstro Né, porque é muito bonito esse painel Nossa Tô com o meu bonezinho aqui de fazer os vlogs, né, assim de carro, dirigindo, é legal Então vou abastecer, ó, o postozinho tá ali E já já que eu volto com vocês Deixa eu só passar aqui Vamos ver aqui, após passar de domingo, tá até que tá movimentadozinho, né Eu acho que já parou ali, ó Abastecer aqui os vintão e bora se bora, né Olha aí, galera, ó, R$20,00 eu coloquei, ó Aproximar mais um pouco aqui Olha só quanto é que deu Três litros e cinquenta e oito Tá Cinco e vinte e nove a gasolina aqui na minha cidade Então vamos embora Agora nós vamos pegar A BRzinha BR não, vamos pegar BR não Vamos pegar o aqui por dentro da cidade mesmo Aumentar o ângulo Fica o mió Angulzinho preto aí, G4 Vou ligar o A aqui porque tá quente, viu, galera Nossa Senhora Então é isso aí Agora eu não sei se eu vou colocar esse Esse meu adaptadorzinho aqui Ou se eu vou segurando, sei lá, mesmo assim na mão Ali na frente eu vou ver se eu Fazer o teste aqui Porque faz tempo que eu não Não gravo desse jeito, né Então vamos ver aqui O carro vlog aqui é mais pra Pra vocês que, né Que é inscrito novo aqui no canal Já agradecendo aí Quem tá chegando novo no canal, né A gente já tá com Mil trezentos e cinquenta Inscritos É muita gente, viu Pega esse monte de gente E coloca num lugar só, galera Pra vocês verem É gente pra dedé Pode parecer até pouco, né Mas botando todo mundo reunido assim Dá um bocado de gente, viu, galera Acho que eu vou segurando Se ela é na mão mesmo Que eu posso ficar Mudando de lugar na hora que eu quiser Eu vou ver Eu vou até ali na frente Eu quero fazer um testezinho aqui Bem rápido Olha só, rapaziada Tô fazendo um teste aqui, ó Do ângulo Porque Pra ser bem sincero Eu nunca gravei Com esse novo celular aqui Com Com O suportezinho na cabeça não Só com o outro antigo Ele era mais leve E esse já é mais pesado Fica com Quando é caindo assim, ó Então vamos ver aqui Como é que vai ficar, né A imagem, ó Virando aqui o rosto Guardo as duas mãos no volante Então vamos ver como é que vai ficar Detalhe que eu não tô sentado normal Eu tô meio que baixo assim Tipo baixado mais Que é pro ângulo ficar bem bonito aqui pra vocês Entendeu? Vou até ali na frente Eu vou E eu vou Fazendo um teste aqui Ó Volante ali Mão no volante aqui Ó Acelerada Como é porque Você pode ficar à vontade, ó Vontar as duas mãos no volante Passar a marcha na hora que quer Ó Corolla Dessa antiga aí, ó Bora passar do homem Tchau, Corolla É isso aqui, galera Tô parecendo um kart Eu tô Tipo assim Baixo demais, entendeu? Que é pra justamente pegar A imagem toda aqui Pra vocês Tchau Ai, moleque Não vai dar não Se não Ó, fecha Já tá no laranja Já era O coulzão tá muito top Viu? Pensa no carrinho massa aqui, tá? Graças a Deus Tá show de bola Graças a Deus Rapaziada Tô aqui já no arco Vocês podem ver Né? Tava tirando o suporte ali Olha lá, ó Tava pesando muito pra frente E tava esquisito pra mim Que tava andando Olha aí Um arcozão do triunfo Aquele vídeo que eu gravei Até pro canal aí, galera Ó Que eu mostrei direitinho Aqui essas Partes Turísticas aqui, né? De Sobral Porque esse arco aqui É turístico demais, né? Ó, Fimali Tem muita gente às vezes Aí tira as fotinhas aqui Legal Até que é a Ex-casa do Renato Aragão, né? Do Didi Os trapalhões Pra quem não conhece Então é isso, galera Ó É... O canalzão aí tá Tá dando o bom, né? Graças a Deus Tá com mil Mil trezentos e... Mil trezentos e cinquenta já Muita gente, viu? Tô bem feliz Graças a Deus Tá... Tá indo pra frente, né? Às vezes eu... Juro pra você, galera Ó Eu quero muito Muito assim Trabalhar com isso, sabe? Às vezes me dá uma vontade de desistir Porque não é fácil, não, ó Galera, acho que é só Ah, pega o celular ali Uma câmera que começa a falar E tá feito Não é, não Você tem que pensar em tudo, rapaziada Ó Você pensa num vídeo Você pensa na thumb do vídeo Que é a thumb? É a capa Do vídeo Você pensa É... Como que vai ser o vídeo Como que vai Falar O jeito Tudo é Muitas coisas Ó o Tia São João Já entrei aí uma vez Já se apresentei É muito bonito lá dentro Eita, eu bati a mão aqui no celular É muito bonito lá dentro É... Muito antigo Muito antigo mesmo Se eu não me engano Ele é de 1880 É muito tempo, minha gente Bota aí Quanto tempo não dá Ó Aqui também É muita coisa antiga aqui em Sobral, ó Olha só Muita construção antiga Que não pode mais mexer Essa igreja aqui também É antiguíssima Olha só o modelo dela, ó Tudo aqui A maioria dessa parte aqui Do arco aqui É só coisa antiga Olha só Então é isso, galera Ó Como eu tava falando, né Não é fácil não Não é fácil não, pessoal Às vezes Tem gente que vem aqui nos comentários Fica Criticando Falando Coisas que não deve, né Porque Tem coisas que a gente não deve falar, não Tipo Ficar criticando a outra pessoa Não é bom fazer isso Porque Ninguém sabe a situação que aquela pessoa tá Né Se a pessoa tá bem Porque É fácil Você vem aqui Ah, não sei o que Bá, bá, bá Fala nos comentários Mas não é bom fazer isso não, gente Entendeu Ó Inclusive Eu postei um vídeo aqui De um De um Cossinha, né Teve gente que Veio Veio falar que Que assim Lá no vídeo Eu testei se subir a serra Né 1.0 Mas aí, galera Em nenhum momento eu falei que o carro era ruim Eu falei assim Que pra mim Carro 1.0 Não é bom pra subir a serra Pra mim, né Minha opinião Ah, teve gente aí que falou um bocado de besteira Uma mulher aí que Que veio Que veio falar que era Que era o Era eu Eu que era ruim de Eu que era ruim de De bolé Tipo isso Aí teve gente Outras pessoas também Homem falaram Então isso é coisa que a gente não deve fazer Entendeu Porque eu só dei a minha opinião Lá no momento Tipo Em nenhum momento eu falei Ah, esse carro aí não presta não Mas é isso Fazer o que, né Pessoa que tá nesse meio aqui do YouTube Ele tá sujeito a tudo A crítica E a elogios Mas a gente tem que focar mais nos elogios Do que nas críticas, né Se for uma crítica Pra ajudar Beleza, mas Aquelas críticas Que falam mal Eu não Não vou ligar não Olha só Aqui é o É o seto também, ó O mercado O mercado não é aqui O mercado é pra cá Pro lado de lá Aqui é A praça de Cuba Chamada Isso aqui Na segunda-feira E em diante Fica lotado, galera Aí, ó Essa Essa casa Aqui na esquina Era uma casa De um De um cara Muito rico Aqui em São Paulo Na época Olha só É um Monstro de grande Hoje em dia É o centro de línguas Faz curso Olha o tamanho Faz curso Essas coisas aí Legal Olha Que legal Aqui, ó Essa esquina Bonitinha Acho que é uma loja De roupa Se eu não me engano Eu não sei Bem legal aqui Tá um deserto Hoje aqui, ó Domingão, né Já é quase uma hora Da tarde também Então é isso, rapaziada Ó, tô bem focado Aí no canal Né E outra coisa Também Eu não tenho só o canal, né Pra quem não sabe Eita A marcha Não entra aqui Pra quem não sabe Eu tenho também Um delivery de hambúrguer, né Aí eu faço Um hambúrguerzinho À noite Também não tá fácil Né Tô tentando achar Um ponto Um ponto, né Pra me colocar físico Porque no momento É só delivery Eu quero colocar Uma hambúrguerizinha Mesmo agora Física Não queria não Mas agora eu tô querendo Pra poder receber o pessoal Né É legal Às vezes Tem alguém que assiste o canal Quer ir lá E tudo Aí fica bem Bem Top Receber o pessoal Ó o deserto Que tá isso aqui, né Gente Isso aqui é colar Passa carrinha Moto Vou botar uma musicazinha Pra tocar Olha rapaziada Tem que ser bem rápido Porque dá direitos autorais Ó Já vou ter que tocar Dizer pelo menos adeus Salve vocês Cuida Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos adeus Então galera É Como eu tava conversando aqui agora com vocês, né Eu até lembrei A gente ia até fazer uma viagem agora Eu e outros conhecidos meus, né Os colegas meus A gente ia fazer uma viagem e tal Mas aí Teve um que andou pra trás Aí Não sei como é que vai ser Mas É Eu espero que dê certo essa viagem, né Porque aí eu vou trazer uns conteúdos diferentes pra vocês Tipo uns vlogs, né Fazer uns vlogzinhos Indo pra lá Golzão aqui Mostrando lá a praia, né Porque a gente tava pensando em ir pra praia, né Tá dando um spoiler Então Tomara que dê certo, né Galera Aparei aqui debaixo do manto planta Ó Sombrinha boa Aqui Sobrava, amigo É assim Você tem que Procurar sombras Porque essa hora aqui é quente, viu Galera Nossa Gente do céu Se nós vamos abrir É muito quente aqui Ó É o quartel, ó Antigo quartel lá na frente Se eu não me engano Eu passei Ah não, não passei nessa rua aqui naquele vídeo Mostrando a cidade, não Foi daquela rua pra lá, ó Aquela igreja azul, ó Que até sai no vídeo Ó ela lá Muito bonita Pois é, gente Aí eu não sei como é que vai ser A galera vai ainda Né Porque até então Ia ser quatro pessoas, né Aí saiu Um desistiu Aí não sabe se vai ainda Mas eu quero muito Ó Igreja bonita, gente Aqui é antiga, viu É muito bonito Essa igreja Tu é doido, meu irmão Levaram pouco tempo Pra poder fazer ela Levaram só 30 É, 28 anos Aí fizeram ela, ó Olha o tamanho disso, ó Fizeram ela Aí depois desmancharam Né Aí depois fizeram de novo Tem lá a história todinha falando Hotelzinho aqui, ó Primeiro prédio daqui da cidade Cidadezinha aqui é legal, gente É bonito É bem Isso é quente demais Mas Ah, é o que, né Você tem que estar Onde você está ganhando Seu dinheirinho Não adianta você estar Num lugar Muito frio E não está ganhando nada, né Não adianta nada, não Você tem que estar Onde você está bem Ganhando seu dinheiro O ganha-pão E é isso E o sinal está aberto Já vou ver Já vou direto aqui Que eu vou Pegar já pra ir embora Tô com fome Já passou Foi na hora do almoço Prancinha aqui Bem bonitinha Aqui foi Foi mais um vídeo Mais simples, gente Porque Realmente eu estou Sem vídeo, sabe E Olha que hoje está aberto E tem gente que gosta Desse tipo de vídeo Aqui também Andando na cidade Conversando Rapaz, está tão quente Que eu estou olhando Para ali Para o chão Aqui assim Quando eu estava Vindo lá para cá O chão estava Tava tipo Tremendo assim Aquele efeito Que faz Quando está muito quente Opa O carrinho passando Pode ir Então é isso A fome já está batendo Aqui, galera E eu vou para casa Já mostrei Bastante coisa Para vocês Já conversei Isso aqui é mais Para a gente Poder Bater um papo Entre os inscritos E querendo ou não Vocês são Meus amigos Que a gente está Ativo aí A gente está postando Os vídeos Vocês vão lá Assiste Comenta Tem pessoas que não Comentam Mas assistem Já agradeço Também Desde já Mas se puder Deixar um comentário Eu aceito E é isso Galera Calorzão É bem que eu liguei O ar aqui Eu tinha desligado Aí liguei de novo Agora Porque não dá Não dá certo não Olha aí Desertinho Desertinho Dia de domingo Aqui Eu acho que Em toda cidade Aqui do Brasil Eu acho que é assim Dia de domingo É aquele dia Que Não tem muito Trânsito Não tem muita Gente nas ruas Pode ver Normalmente Isso aqui Dia de semana É bem movimentado Né Alô Gabriel Gabriel trabalha ali E aí Gabriel Tem que gravar Até o carro Gravar o golzão Aí Cuida Pega na avenida Zona pra ir pra casa Então é isso aí Rapaziada Vou deixando Vou deixando o vídeo aqui Que o celular também Já tá descarregando Já tá com 20% Já tá acionando aqui Daqui a pouco A câmera dele Desliga Então é isso aí Valeu Tamo junto Espero que você Tenha visto até aqui A gente batendo No papo E é isso aí galera Bom domingo A todos Tamo junto E aguardem Para os próximos vídeos Valeu Fui Tchau